Diz que tem uma pessoa que vai querer se aproximar de você. Analisar muito a sua saúde, né? Tem uma energia sobre a sua vida que diz que você tem que prestar atenção. Bem-sãos, alma querida, ou alma bendita. Vamos às previsões. Previsões para Capricórnio. Previsões sobre o mês de setembro de Capricórnio. Olha aqui, taru na mão, Lenormal Baralho Cigano também na mão. E eu farei as previsões, dinheiro, trabalho, amor, saúde e muitas outras coisas. Eu vou falar aqui e agora pra você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu aniversário é no dia 23. Se você quiser saber. Ok? Vamos lá. Previsões para setembro sobre Capricórnio. Atenção, Capricórnio. Que já começa falando de vida amorosa, hein? Aqui sai uma energia pra você ter atenção. Carta das nuvens. Tem coisas que ainda você não entende bem dentro do amor. Ou não entenderá muito bem no mês de setembro. Mas calma que quando eu falar de amor eu vou te explicar muito mais. E talvez até essa dúvida que você tem seja esclarecida até o final do vídeo. Ok? Se você tem causa na justiça. Diz que essa causa na justiça, ó. Carta do navio. Navio ainda é uma carta de certa demora. Ainda é uma carta que fala que você terá que se dedicar mais. Você tem chão pra isso. Mas você tem que ter mais empenho. Ok? Aqui fala muito de coisas que você tem que fazer. Dentro do contexto aqui. Diz que você, às vezes, trocar de advogado. Porque é que o problema não está no advogado. Ou em alguma outra coisa. Ele está em algo relacionado a você. Às vezes você tem que trocar de advogado. É algo... Quando eu digo que o problema está em você. É você que tem que fazer algo. O problema não será corrigido por alguém. Terá que ser corrigido por você. Pra que esse processo possa andar mais. Provavelmente é trocar de advogado. Sonde. Sonde. Vá falar com outros advogados. Estudar o seu caso aí. Só por via das dúvidas. Quem sabe algum advogado não te ofereça uma solução melhor do que o atual, por exemplo. Ok? Glória a Deus. Porque a carta do navio também fala de coisas que precisam mudar. Mas enfim. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz que tem uma pessoa que vai querer se aproximar de você. Gente, você é o segundo signo. O signo de câncer que eu li agora há pouco. Falou uma previsão parecida com a sua, Capricórnio. Carta da cobra. A cobra fala de uma pessoa que não é bem intencionada. Ok? E que vai querer se aproximar mais de você. Chegar com conversa doce. Amigável. Mas aqui talvez você não perceba. Talvez você só vai perceber no futuro. A verdadeira face dessa pessoa. Aí você me pergunta. Ai, Jato. Mas então vou fazer o que? Já que eu não sei quem é essa pessoa. Provavelmente você não vai saber. Porque diz que essa pessoa disfarça muito bem. Qual que é o conselho? Mesmo que você não saiba quem é, observe muito bem para quem você fala coisas da sua vida. Para quem você dá espaço para entrar na sua vida. Já que você não sabe quem é, selecione nos dedos quem realmente você confia e traz para perto de você. Porque aqui fala de uma pessoa que só no futuro você vai saber que ela não é uma pessoa boa. Porque no momento ela disfarça muito bem. Mas que você tem que saber filtrar desde já, por meio dessa atitude de ser uma pessoa mais reservada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Energia muito boa. Se você for receber visita de alguém da família, ó, carta do sol, diz que essa pessoa vai trazer muita alegria se alguém for te visitar. Se alguém for te visitar. Se você mora com pessoas da família, com alguém da família, diz que será um mês que essa pessoa vai te trazer muitas alegrias. Essa carta do sol pode simbolizar alegria, vai trazer coisas boas aí na convivência entre vocês, tá? Isso só não se enquadra à vida amorosa. Essa pessoa só não é de vida amorosa. Quando eu falo pessoa da família, aqui neste caso não é pessoa de vida amorosa, relacionamento se você tiver, tá? Mas traz essa energia muito boa. Se alguém da família, às vezes, quiser te visitar, passear, ir até a sua casa, aceita, porque essa pessoa vai trazer uma energia muito boa pra você, pro seu lar, pro seu ambiente. Vai levantar o astral. Se tem pessoas aí que moram com você, que às vezes estão tristes. Ai, meu filho, meu esposo, minha mãe, que às vezes a mãe mora com os filhos e coisas assim, quando o filho já é adulto, já cuida da mãe, do pai. Enfim, então aceite, porque vai trazer uma energia muito boa aqui pra você. Trazer muita alegria, vai trazer renovação, a energia do ambiente vai mudar pra melhor. Amém? Tenho muito mais previsões aqui pra você. Signo de Capricórnio, arrebenta, dá aquele like gostoso que o profeta adora. Ó, deixa eu ver aqui, você ficou em décimo lugar e no mês passado você ficou em décimo primeiro, ou seja, você subiu. Amém? De degrau em degrau você chega lá, Capricórnio. Um dia você já esteve entre os primeiros, hein? Depois despencou. Mas enfim, arrebenta de dar likes que os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez. Ó, vou passar uma palavra pra você, escrever aqui nos comentários, a gente levantar em corrente de orações uma energia positiva pra sua vida. Escreva assim, ó. Glória a Deus. Escreva assim. Precinto, amém? Precinto de pressentir. Precinto de pressentimentos. Que Deus te dê pressentimentos sobre coisas que precisam ser reveladas. Essa malícia que eu reparei aqui. Essa questão de causa judicial que tem que ser mudada. Vamos vibrar essa energia de pressentimentos. Que Deus te traga pressentimentos a respeito daquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa ter mais atenção. Amém? Vamos vibrar essa energia. Escreva aqui, vamos vibrar com a graça e misericórdia de Deus. Que Deus traga essa energia pra sua vida. Amém? Vamos a mais previsões pra você. Amém? É um período que você tem coisas a resolver com você, ligadas à vida amorosa. Muitos aqui têm vergonha do próprio corpo ou têm vergonha de alguma coisa no relacionamento com respeito à intimidade. Você tendo ou não tendo alguém. Carta da chave. É um período que você tem que dar mais atenção para isso, para que cada vez mais você possa se desinibir. Signo de Capricórnio geralmente é um signo que tem uma certa repressão ligada à intimidade. Então, aqui está batendo algo que geralmente já é próprio do seu signo dentro da astrologia. Aqui sai a vida amorosa de novo, mas glória a Deus que, ó, carta do lírio, tem energia boa pra se manifestar no amor. Mas calma que eu vou te explicar quando eu chegar dentro, eu chegar à vida amorosa. Vida amorosa de novo! Ó Deus, carta do cão. Carta do cão aqui também está falando de umas energias positivas pra vida amorosa, hein? Mas vamos à próxima previsão. Vida profissional. É, tem algumas coisas que você terá que ter mais atenção, tá? Carta da cruz. A cruz fala de alguma situação que você vai ter que trabalhar melhor pra ver mais resultados. Mas eu vou te explicar melhor quando chegar em assuntos profissionais. Aqui, ó, aqui pra você, tá saindo muitos assuntos principais, hein? Saindo muitos assuntos principais. Ó, deixa eu te dizer. Eu te falei de uma pessoa da família que pode te visitar e te trazer energias muito boas, tá? Mas de modo geral, fala de uma pessoa da família que vai ser muito marcante na sua vida, de novo com a carta do sol, que fala muito que essa pessoa trará energias muito positivas, vai renovar a sua vida, com positividade, às vezes com notícias boas. Alguma coisa essa pessoa fará que trará alguma renovação pra você. Diz assim, permita. Permita. Não se feche, não se isole, não se torne uma pessoa distante, seja uma pessoa presente, seja uma pessoa, entre aspas, aberta. Ok? Se às vezes, aqui tá cheirando um pouco pra uma parcela das pessoas, alguém da família que pode querer propor algo pra você, se dispor a fazer algo por você. E às vezes você pode ficar um pouco assim, ai, fulano da família me ofereceu tal coisa, será que eu aceito, não aceito? Será que é de bom coração? Ou será que vai dar certo se fulano ou se crana fizer isso por mim, que quer fazer por mim, essa pessoa da família? Pessoa da família de sangue ou do coração? Pessoas muito próximas a você. Mas enfim, a carta do sol fala, essa pessoa de fato, permita essa pessoa entrar na sua vida, permita essa pessoa fazer algo por você, que você vai ver que isso vai te alegrar. Amém? Glória a Deus. Bom, tem muito mais previsões aqui pra você, signo de Capricórnio, fica aqui comigo. Só que eu também tenho que te dizer que tem aquela previsão que é só, só, só pra você e mais ninguém. Aquela previsão que é só pra você. Então, primeiro o link que tá aí na descrição, clica, vai abrir uma página com todas as explicações, caso você tenha alguma dúvida. Aí já tem o botão pra você clicar e dar início pra se consultar. Funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você for lá agora, daqui a pouco você já estará em consulta com alguém. Fechou? Glória a Deus, aleluia. E vamos a mais previsões aqui agora pra você. Bom, glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem uma energia. Às vezes alguém que te joga uma praga. Às vezes alguém que não gosta de você. Ai, um dia ainda tal coisa vai acontecer. Um dia ainda você vai perder tudo. E vai vir rastejando pra mim. Tem gente que é assim. Tem gente que roga a praga. E a nossa boca, ela não deixa de ter um certo poder, sim. A gente tem uma certa energia que a gente consegue, às vezes, rogar uma praga e às vezes pegar nas pessoas, entendeu? Então, praga, aqui tá mais pra energia de praga ou de inveja também, que é o famoso mal-olhado, quando a pessoa fica com o olhão em cima, não querendo que a sua vida dê certo. Ela emana energias ruins pra você, entendeu? Então, presta atenção, cuide mais do seu espiritual, tem alguém aí que lançou alguma energia nesse sentido, na grande maioria não, é magia. Se você suspeita de magia, trabalho feito, aí no seu caso, se você suspeita, vá verificar, faça uma consulta com alguém particular, de leitura de cartas e coisas assim, ligadas à espiritualidade, entendeu? Às vezes não precisa ser cartas, um vidente, alguma coisa assim, porque a evidência não é só cartas. Às vezes bate o olho, já vê, eu consigo ver, por exemplo, coisas sem cartas, eu tenho pessoas que também conseguem, borra de café, qualquer oráculo aí, entendeu? Até o pastor que faz a pregação e lança a profecia também, às vezes, vê alguma coisa, ok? Mas aí tem que saber bem quem você escolhe, qualquer que seja a sua escolha, porque aí é a pessoa. Mas enfim. E a carta aqui da Foice, ela fala de uma energia que tenta atrapalhar a sua vida e que é uma energia lançada por alguém, ok? Então presta atenção aí nesse caso, observa mais a sua vida, faça a sua parte pra se proteger. Como que eu me protejo de ato? O que eu sempre indico pras pessoas que é algo bom de se fazer, que eu mesmo faço, acender vela de sete em sete dias, acabou, está acabando uma já sem de outra, entendeu? Faça suas orações, de preferência o Salmo 91 é muito bom, pra você fazer antes de dormir. Se quiser fazer um pouquinho mais, faça além de antes de dormir, fazer ao acordar, porque aqui tem uma energia nesse sentido. Quando tem esse tipo de energia, coisas misteriosas acontecem, entendeu? De ruim. Ai é, uma coisa parecia que ia dar certo do nada, não deu certo. Uma coisa que nunca deu problema, agora do nada começou a dar problema e coisas assim. Então presta atenção nesse sentido, tá? Só limpar a sua energia espiritual. E vamos lá. Se você tem filho, olha, observe melhor, esse filho vai querer se aproximar de você, seja filho ou filha. Carta, carta aqui da raposa, tenha atenção, porque a raposa fala de filho que tem segundas intenções. Às vezes começa a te elogiar, ou começa a te mandar mensagem, ou começa a fazer alguma coisa, porque daqui a pouco já quer te pedir algo, já quer te pedir um favor, um dinheirinho, alguma coisa, entendeu? Então é só você ter um olhar mais atento aí, procurar não dar muito espaço para que esse filho tire algum proveito, porque aqui fala de filho que quer vir com segundas intenções, ok? E que você terá que ter sabedoria para não se deixar levar por conversa de filho que às vezes quer alguma coisa, entendeu? Porque aqui tem filho que vai querer fazer um pouquinho de chantagem emocional, ou de se fazer de vítima de alguma coisa, para querer alguma coisa de você, e aí você vai ter que ter os olhos atentos. Glória a Deus. Aleluia. É um período que você vai analisar muito a sua saúde, né? Por que que você vai analisar a sua saúde? Carta aqui da cegonha. A cegonha, ela fala de situações que surgem de modo inesperado, e que às vezes você não sabe lidar com alguma coisa. Ah, uma dorzinha no corpo que eu não sei porquê, aí fico pensando, pesquiso aqui, pesquiso lá para ver, entendeu? Tem coisas aí no seu corpo que diz aqui que precisam de medicamento. Então, vá atrás. Mais ou menos uma ou duas semanas atrás, eu acordei com uma leve dorzinha na garganta. A maioria das pessoas acordaria e não faria, seria uma maioria de pessoas que não fariam nada. Eu, logo que eu acordei, eu já pensei comigo, vou ter que ir para o... Vou ter que chamar lá o médico, senão vai piorar. De fato, o horário que eu fui para o médico, no mesmo dia, que isso aconteceu de manhã, de tarde, a situação já estava quase insuportável, porque a garganta começou a infeccionar. Se eu tivesse esperado, ah, eu vou esperar um pouquinho, ver se melhora, se não melhorar, eu peço ao médico. Se já foi difícil, indo ao médico no mesmo dia, imagina se eu tivesse esperado um pouquinho. Entendeu? Imagina se eu tivesse esperado um dia para ver se passava, e no outro dia eu estava, olha, acabado de dor de garganta infeccionada. Entendeu? Então, qual que é a dica aqui? Viu que está dando alguma coisinha? Mesmo que seja alguma coisinha pequena, já procure ao médico, já procure informações. Não deixa para pensar depois, não. Porque aqui já está falando de algo que vai precisar de algum medicamento, de algum remédio, de alguma coisa assim, que às vezes se você fizer logo no comecinho, já corta a situação. Tá bom? E vamos lá. Diz que é um período que você faz uma limpeza na sua vida social. Aqui está a carta do cavaleiro. O cavaleiro é o número um. Pode falar um pouquinho de certa individualidade. Um período que você abandona grupos. Ah, é aquele grupo da igreja, estou vendo que eles estão mal intencionados. Vou me distanciar. Ah, é aquele grupinho do futebol, estou vendo que eles estão tendo uns comportamentos que não condizem comigo. Ah, é aquele grupo da política, aquele grupinho de amigos, aquele grupinho disso, daquilo. Entendeu? Eu vejo como se algum grupo você quer se afastar. Se você participa de algum grupo, parece que você quer dar uma certa afastada. Agora, se você não participa de nenhum grupo específico, pode ser que seja no geral. Você sente que precisa se distanciar um pouco mais das pessoas e pensar de um modo um pouco mais individual por algum motivo qualquer que seja. Entendeu? Mas tem um pouco essa energia aqui para você. Vamos lá. Estas são as previsões para você. E agora eu vou às previsões principais, que são dinheiro, trabalho e amor. Fica aqui comigo. Só quero te dizer que eu tenho muitas previsões e nem todas as previsões estão aqui no canal. Tem previsões que estão em outras redes sociais, como por exemplo o Instagram. O link do Instagram está aqui na descrição, o segundo link que está na descrição, clica. Assim vai abrir lá o Instagram. Você clica no botão seguir. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Que aí você já vai me seguir. Tudo que eu postar por lá. Horóscopo diário que eu posto por lá. Se você não está lá, você não vê. E outras coisas mais. Ok? Vamos às previsões aqui para você. Primeiro, dinheiro. O que tem de dinheiro aqui para Capricórnio? Carta da Mulher. Bom, a Carta da Mulher fala muito que você precisa ter certa flexibilidade e certa delicadeza para lidar com coisas financeiras. Diz que você vai perceber algum problema ligado ao assunto financeiro e você então terá que ter flexibilidade. O que é flexibilidade? É não bater de frente com o problema. É você arranjar uma alternativa. Entendeu? Então aqui tem esse grande conselho. Porque aqui já fala que você vai perceber alguma coisa que precisa ser resolvida financeiramente. E é uma coisa que você vai pensar muito. E aqui diz que a solução é você ser uma pessoa flexível. Entendeu? É não se apegar. Por exemplo. Ai, o meu carro ele pega gasolina e ele pega álcool. Ai, eu estou percebendo que tal combustível está gastando muito, mas eu não quero pôr o outro tipo de combustível que é mais barato. Seja flexível. Entendeu? Então aqui é o segredo é você não se apegar muito às coisas para poder resolver. Porque aqui fala que tentar fazer do mesmo jeito para que as coisas possam andar não é o caminho. O caminho é o caminho da flexibilidade. Que é o que a carta da mulher muitas vezes fala. Ok? Diz assim que você tem que prestar muita atenção. É um período que eu indico para você financeiramente. De você... Como é que eu posso dizer? De você gastar o mínimo possível com coisas diversas. Você organizar o seu financeiro até o final do mês para se preservar contra contratempos. Por quê? Porque aqui sai a carta do cavaleiro também. O cavaleiro aqui já mostrei ele para uma outra coisa, mas ele saiu para dinheiro também. O cavaleiro ele representa surpresa. E dentro do contexto aqui, falar de alguma surpresa que vai exigir de você que você resolva mais rápido. E que então você não pode estar desprevenido ou desprevenido dentro de assuntos financeiros. O que eu indico? Por exemplo, sobrou um dinheiro, caso sobra, já não vá gastar o dinheiro. Guarda, espera até o final do mês. Talvez alguma coisinha surja no decorrer do mês. E você tenha que correr, pegar aquele dinheiro para usar para isso, para resolver. Aqui está pedindo muito coisas nesse sentido para você. Entendeu? O que puder guardar, poupar, ou o que puder não fazer, não assumir compromissos novos no momento é o ideal. Você não assumir nada de novo, fazer o básico que tem que ser feito relacionado a dinheiro. E se puder poupar, para você se resguardar contra contratempos ou coisas que vêm de última hora. Aí para você atender, resolver, comprar e coisas assim. É o que pede para você. Bom, vou embaralhar aqui as cartas rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Cortando, cortando. Cinco de espadas, perfeito. Cinco de espadas tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. E carta do sacerdote. Cinco de espadas. As cinco de espadas, para mim, é uma desconstrução de ideias, de planos, de pensamentos. Entendeu? A respeito de dinheiro. Ou seja, alguns planos que você tem, se possível, cancele. Amém? Para você se resguardar ao máximo com respeito a imprevistos ou coisas de última hora que tem tendência aqui de surgirem para você. Com a carta aqui do sacerdote, ela é uma carta que diz, dentro do contexto todo aqui, diz que você conseguirá ter um certo equilíbrio. Desde que você se desfaça de alguns planos, se resguarde mais. Mas o sacerdote, ele também é uma carta que fala muito de coisas ortodoxas. Ou seja, se desfazer mais de certos planos para ter uma postura mais ortodoxa, mais padrão, mais café com leite, vamos dizer assim. Não é bem café com leite, mas padrão. A palavra é padrão. Não fazer coisas muito diferentes. Ah, sobrou um dinheirinho, vou chamar a esposa para a gente almoçar no restaurante, para a gente assistir um filme no shopping. Guarda aquele dinheiro, por menor que seja, para tempos de urgência, para questões de urgência. Ok? Giato, eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho ou eu não tenho trabalho? Tem novo emprego para mim? A respeito de novo emprego, tem. Tem oportunidade aqui sim. Corra atrás que você vai encontrar uma oportunidade, tá? Procure não confiar muito nas pessoas. Vá por conta própria. Aqui pede como conselho. Se você for confiar nas pessoas, você poderá se decepcionar. Carta da cruz. O que é confiar nas pessoas? Por exemplo, às vezes tem que entregar um currículo em tal lugar. Aí você pede para um amigo, para uma pessoa da família. Vai lá entregar para mim. Vou ter que fazer um currículo. Pede para um amigo. Não. Faça você. Cuide você das suas coisas referentes a trabalho. Carta do trevo de quatro folhas, que é a carta da sorte, para que coisas boas possam acontecer no sentido de trabalho. Carta nove de copas, como conselho. E carta três de espadas. Nove de copas. Uma certa individualidade. Que você seja responsável pelas suas coisas. Para que você possa, três de espadas, eliminar problemas e eliminar possíveis frustrações. Glória a Deus. Se desprender de coisas que poderiam te prejudicar. Amém? Você que já trabalha. Então. Eu lembro que eu mostrei a carta da cruz para você. A cruz, ela sempre pede. Entenda a sua situação. E surfe conforme a onda. Não tenta criar uma onda. E não tente surfar contra a onda. Porque não tem como. É o destino que Deus te deu. Então a cruz, ela fala muito. Tem coisas aí que você precisa entender. Que são do momento. E você tem que se ajustar ao momento. E não reinventar a roda. Ok? Aqui traz um pouco essa energia para você. Porque aqui fala de coisas no trabalho. Que não tem solução no momento. E que se você se focar nisso. Você vai perder tempo. Então, vamos supor. Eu sou vendedor. Eu tenho clientes. Você tem um cliente que brigou comigo. Parou de falar comigo. Em vez de você ficar no pé daquele cliente. Ah, eu vou ligar para ele. Pedir para ele vir. Me perdoar. Dar um super desconto. Alguma coisa. Em vez de você ficar no pé do problema. Use esse tempo para novas coisas. Para fazer outras coisas. Não fica muito em cima do problema. Para resolver. Então, aqui diz que você tem que ter essa sabedoria para não perder seu tempo com aquilo que não dá certo mesmo. E por enquanto não tem energia para dar certo. Entendeu? Volte a sua cabeça, os seus olhos, o seu cérebro, a sua inteligência. Há aquilo que tem mais possibilidades na sua vida. Glória a Deus. É isso que pede para você. Diz que você terá as chances de se dar muito bem com alguém no ambiente profissional. Na grande maioria tem a ver com um homem. Na grande maioria, mas em alguns casos pode... Aqui, isso pode não ser um homem. Em alguns casos, ser uma mulher. Porque é uma previsão para muita gente. Mas o coração aqui fala de você se dar bem com alguém. Alguém que tem importância dentro do trabalho. Do seu trabalho. E que com isso você se sentirá muito bem. Porque essa pessoa poderá te proporcionar algo de muito bom. Um cliente que às vezes pode fazer uma boa compra com você. O patrão que às vezes ao se dar bem com o patrão você já fica assim. Ele pode te favorecer em alguma coisa. Te dar preferência para alguma coisa ali dentro da empresa. E coisas assim. Ou alguma outra questão nesse sentido de se entender muito bem com alguém. A tal ponto que essa pessoa vai fazer algo que você vai gostar muito. Vai ser muito positivo para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom. Capricórnio. Estas são as previsões para trabalho. Deixa eu só tirar o conselho aqui para você rapidinho. Pagem de ouros. E carta da força. O pagem de ouros é você buscar novas coisas. É o que eu falei. Você não se prender a coisas que não estão dando certo. Buscar novas coisas. É tempo de uma nova fase na sua vida. Com a carta da força. A força é você estar no controle. A força dentro do baralho. Aquela é uma carta muito boa no sentido de você estar no controle. De você assumir o controle. De você ter as coisas com certo equilíbrio. De acordo com o que você gosta. Mas aí eu volto a dizer que é a respeito de novas coisas que você vai fazer. E não a respeito de situações problemáticas como eu apontei aqui. Ok? Em exceção a essa questão de melhorar o relacionamento com alguém. Que é o que eu falei aqui para você. Que essa pessoa então vai te favorecer muito em alguma coisa no trabalho. Bom. Estas são as previsões para trabalho para você. E agora eu vou às previsões para o amor. Geato. O que você tem para mim a respeito de vida amorosa, Geato? Eu vou te contar agora. Bom. Vamos lá. Vida amorosa. Eu falei um pouquinho. Mais ou menos lá no começo do vídeo. Eu falei. Olha. Eu vejo uma coisa positiva. Não expliquei. Mas falei. Vamos lá. Presta atenção. Você está em uma fase que se os meus olhos estiverem um pouco vermelhos, que é porque eu estou gravando à noite, é a luz, viu? É só a luz que fica forte em cima de mim. Eu fico muito tempo gravando e às vezes começa a cansar um pouco as minhas vistas. Mas enfim, por conta da luz. Mas vamos lá. Bom. É um período, Capricórnio, que você se sentirá uma pessoa mais preparada para viver coisas no amor. Tanto que aqui sai a carta do navio. O navio, ele representa busca. Muitas pessoas aqui, você está buscando, a maioria das pessoas de Capricórnio, uma maioria de pessoas que buscam novas coisas no amor, porque você se sente uma pessoa preparada. Aqui você se sente como uma pessoa que já está preparada para viver coisas no amor. para saborear a vida amorosa. Por que é que sai a carta do cão? O cão, ele tem muitos significados. Dentro do contexto, significa para você um sentido de confiança. Mas essa confiança não tem a ver com o outro. Essa confiança no contexto aqui tem a ver com você. Diz que você se sente uma pessoa mais confiante. E isso faz com que você se sinta uma pessoa mais preparada para viver coisas no amor. E esse preparo todo que você tem, fará com que você se sinta como uma pessoa com mais confiança para lidar com assuntos de amor. Porque você atingiu dentro de você, por mais que você tenha decepções. Aqui fala que você tem decepções. Mas de modo geral você se sente uma pessoa mais confiante. Com autoconfiança. com a sensação de que você tem um certo amor próprio. E que agora você está com uma energia boa para fazer coisas no amor. Para falar coisas no amor. Porque se você se relaciona com alguém, é aquele período que você tem até mais coragem. Aquilo que antes... Ah, em certas conversas eu evito, porque se eu tocar eu sei que eu vou me desestabilizar. Eu vou começar a chorar, eu vou ficar muito nervoso, irritado. E coisas assim. E então você agora está em um período em que você tem mais capacidade. Até de tocar em coisas que antes você não tocava. De coisas que antes você evitava. Inclusive. Tem aqui na energia para você. Ok? Então enfim. Isso é uma energia muito boa. Isso é uma energia muito louvável para você. E é bom que você aproveite. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho de ex. E aí eu volto aqui. A todos os casos em geral. Então. Giatto. Esse que era alguma coisa comigo, Giatto. Carta dos livros. Olha. O livro representa sim algum interesse. Representa que a pessoa pensa muito em você. Só que também representa. Que... Que você... Tem que entender que essa pessoa. Ela está muito nos pensamentos. E pouco na prática. Ela pensa muito e faz pouco. Ok? Ela tem muitas dúvidas. Ela pesa muito as coisas na balança. E ainda não chegou até agora. Com todos os pensamentos dela. Ela ainda não chegou a uma conclusão. É o que o livro fala aqui dentro do contexto. Giatto. O que eu posso fazer? Essa pessoa está muito em dúvida. Por que será? Será que tem algo que você faz? O que você fez? Que gerou tanta dúvida na pessoa. Se é algo que você faz? Tenta demonstrar. Tenta mudar. Entendeu? Se você dificulta muito as coisas. Se você às vezes demonstra que você é uma pessoa que está brava com alguma coisa. Né? Às vezes você se desentender. E você quis deixar essa sensação que você está brava com alguma coisa. Ou está brava com alguma coisa que fulano fez. Que fulana fez. Seja lá o que você faz. Diz que você precisa passar segurança para essa pessoa. Porque essa pessoa ela pensa e gosta muito de você. Porém. Ela tem muitas dúvidas se vale a pena. Diz que você precisa ter. Trazer uma certa certeza para ela. Entendeu? Por exemplo. Se você deixou a pessoa bloqueada. Às vezes a pessoa olha e fala. Fulano me bloqueou. Tá com raiva de mim. Tá com ódio de mim. Aí isso contribui para que essa pessoa não se aproxime. Diz que tem coisas que você faz que contribuem para que essa pessoa não se aproxime. Às vezes você finge que não está nem aí para a pessoa. E às vezes a pessoa acha que você esqueceu dela. Não está mais nem aí para ela. Não vai dar mais certo porque você não quer mais nada. Você tem que fazer uma análise sobre a sua postura. e tentar transparecer o melhor possível as suas intenções para que essa pessoa possa voltar. É isso que pede. Porque ela está muito em dúvida. Ok? Bom. É isso que eu tenho sobre isso. Agora vamos lá. Todos os casos em geral. É hora realmente de você fazer aquilo que até então você evitava. Então você que não se relaciona, por exemplo, muitas pessoas que não se relacionam aqui, caso seja o seu caso, é aquele período que agora você se sente uma pessoa mais resolvida, com respeito ao seu passado, com respeito a coisas da sua vida, entendeu? Às vezes o seu momento de vida, coisas que você passou, que afetaram você e que finalmente agora você se sente uma pessoa mais preparada para poder lidar com a vida que você quer, para poder se abrir para a vida que você quer, entendeu? Isso tudo contribui. Porque já está na sua energia essa questão de que agora você está uma pessoa preparada. E faz toda a diferença quando a gente muda a nossa energia. Quando você muda a sua energia para o positivo, você demonstra essa confiança que você está demonstrando. aqui com a carta do cão, esse amor próprio, essa capacidade de sentir que agora você pode avançar com a carta do navio, sentir que agora você pode fazer coisas que antes você não se permitia, tudo isso já lança para Deus uma energia boa. Quando a gente vibra uma energia muito boa, a gente se conecta com coisas boas que Deus tem para nos dar. Amém? Então isso faz, isso colabora com o que as coisas aconteçam na sua vida, você tendo ou não tendo alguém. É o que tem aqui na energia, mas vamos lá. Aí, para completar, essa é a carta do lírio. Carta ótima, dentro do contexto, ótima. O livro, quer dizer, o lírio é uma energia, ele é símbolo da paz. Ele é símbolo de uma coisa, de uma energia leve que tem para desabrochar na sua vida. Sua vida tem para desabrochar uma energia leve que a pessoa amada pode trazer para a sua vida. Em que sentido? No sentido de que tem uma energia aqui, de que finalmente vocês vão conseguir encaixar coisas que vocês não encaixavam. Até porque, aqui fala que em outros momentos, no momento passado, você não se sentia preparado ou preparado para certas coisas. Seja por alguma mágoa, alguma coisa que não tinha sido resolvida, alguma situação que não tinha sido superada. E que finalmente, você encontra essa capacidade de se sentir uma pessoa melhor com você e melhor com o seu histórico, melhor com a sua vida. Não que você resolveu todos os problemas da vida, mas você resolveu o seu interior. Amém? E com isso, se encaixar melhor com a pessoa, porque a pessoa também traz uma energia aqui de como se ela estivesse resolvida. Carta do lírio? Ela está em paz com certas coisas. Então, vamos supor que vocês brigaram muito no passado, e coisas não deram certo, um magoou o outro, fez uma coisa que o outro não gostou. Por aí vai, vocês estão agora no momento de encaixar os ponteiros, porque é um momento que você conseguiu se resolver quanto ao que passou, e a pessoa conseguiu se resolver. Amém? Olha que energia linda. E digo mais, você que não se relaciona, é tempo de você se abrir. Festa, sites, aplicativos, shows, passeios, viagens. Você vai encontrar uma pessoa muito resolvida, muito em paz. É muito bom quando a gente conhece alguém que a pessoa não está carregada de problemas, brigou com o ex, está na justiça com o ex, para divisão de bens, para pensão de filho, para isso, para aquilo. Não, a oportunidade agora é de você encontrar alguém que está em paz. A pessoa pode até ser que tenha algum problema, mas ela está em paz com o problema, esse problema não está nela. Entendeu? Então, isso faz toda a diferença aqui dentro da energia. Você que se relaciona e você que não se relaciona. Aqui tem a carta das nuvens. Porque a carta das nuvens, ela fala que a situação não está 100%. Mas ela não está 100% porque vocês estão em uma transição. Quando eu digo vocês, eu estou falando você e a pessoa amada. Entendeu? E até mesmo você que não tem alguém, entenda essa transição como a situação que se passa entre você e a paquera, porque aí é só questão de você se abrir para conhecer alguém. Entendeu? Porque a carta das nuvens, ela aponta para um período em que existiu alguma dificuldade, mas que essa dificuldade já está passando. Então, essa dificuldade já está passando, ela é passageira, a tal ponto que vocês já estão resolvidos com a situação. E por estarem resolvidos com a situação, por mais que a situação não tenha mudado por completo, como vocês já se resolveram dentro de vocês, você e a pessoa amada, vocês então têm mais energia e até aceleram esse processo de situações problemáticas que estavam entre vocês. De questões que estavam entre vocês complicando. Entendeu? Sejam essas questões quais foram. Por exemplo, dinheiro. Vamos supor, dinheiro. Às vezes não tem o dinheiro que quer e isso gerou prejuízo para o relacionamento. Coisas que queriam comprar e não compraram, aí um ficou chateado com o outro. Ai, a gente tinha prometido comprar isso, não compramos porque você não teve o dinheiro e isso e aquilo. E às vezes não resolveu 100% a situação financeira, mas já resolveu a mágoa, a tristeza ou a decepção que tinha referente àquele problema. De tal modo que aquele problema já está passando, já está em um período de minguar, de cada vez mais diminuir até se encerrar mais ou menos. Eu acredito que vai demorar um pouquinho depois de setembro para, de fato, o problema se encerrar, seja ele qual for. Ok? Mas o mais importante é que você e a pessoa já estarão em paz com a situação, com a questão em si, por mais que ela ainda não tenha se resolvido 100%, mas que já está a caminho de se resolver. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Então, mostra muito essa energia para você. Aproveita, porque é tempo de você se sentir melhor e, com isso, criar situações melhores com a pessoa amada ou com paqueras. Mesmo que algo ainda não tenha sido resolvido da vida de vocês, mas que o interno de você já está muito bem resolvido e que, então, daqui para frente, vocês têm coisas muito boas para viverem. Como eu já expliquei. Amém? É isso que traz muito aqui na energia para você. Que Deus te abençoe. E assim eu me despeço. Eu posso tirar um conselho? É que o conselho já está mais que dado. Só por questão de... Ó, carta 10, união. Preservar a união. Apesar de qualquer coisa que possa ter de complicado, que você possa preservar a união, possa se conectar à pessoa, seja paquera, seja alguém que você já tem. E não deixar que problemas afetem a paz de vocês e a comunicação de vocês. Carta Cavaleiro de Copas, para que o amor possa cada vez mais reinar. A positividade, a esperança, os sonhos e coisas assim. Amém? Glória a Deus. Assim eu me despeço. Com muita fé que coisas muito boas têm aqui para acontecer, para acontecerem na sua vida. E se você tem interesse em triângulo, a previsão de casal aqui já serve entre vocês. e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!